Música Natal, uma festa de solucion, hoje em cima com o socoão de Jesus, em vez de serão e cristãos, se celebram e atinam-se. Também, em uma barra, uma casa de preparação, hoje em celebra o Natal, o ambiente em vez de serão. A Rússia é a família, a igreja, a sociedade. A Rússia é a festa de solucion, hoje em vez de serão. Também, em uma barra da Rússia é a capital dele, se afutar o árvore Natal Sira, o furac. Ia bairro Sira no fatim balu, halo prezebio. Além de negras tempo, a lampo Natal Sira, se laka na bilan o coris oi uen. Ia fatim-fating, o dikompleta liutan, momento furac, celebração Natal nian. A tua celebração Natal sai furac liutan, antes loron balu, atu tamaba Natal, ia ema balun, magbaloza Sira, mercado Sira, rodi sosa, ropa fone, no necessidade básica nian. Ida nessa iona tradição, ba ema balun, banjira atu celebra loron Natal. Abelita Montero da Costa, nesan comprador hatu ir, senti contenti, tamba Natal nian, dar loron, nebe importante, atu Sira, bele celebra amutu com a família. Eu sou contente, eu sou obrigada, nós agradecemos para o Maroma, tamba se foi isso, o de Nuneita se morre amutu, calo se celebração Natal, nós se amutu, a família Sira, eu agradeço e obrigada nós para o Maroma. Foi a unha bebo festa para a unha família Sira, a unha malu que Sira, eu sou a cidade de Laran, a unha boas festas do Natal e mais do Ano Novo. Ia sorinselo, comprador Maria Fátima Soares Atete, tempo Natal, Sira sempre a lo compras ou de prepara a tua festeza Natal Hamutu com a família Sira. Eu sou a Nessã, eu sou a Nessã, eu sou a Nessã, eu sou a roupa, eu sou a Nessã, eu sou a Nessã, a unha boas festas do Natal Hamutu com a família Sira. Rita dos Santos Soares Moçatetem, bem-vindo a sua festa Natal, Sira sempre a lo compras e a loja Sira, a tua bela prepara a tua feste Natal Hamutu com a família Sira. A preparação para a festa Natal, com a família Sira. Sama primera vez que eu sou a Nessã de Deus com a família Sira, com a família Sira, que a gente usa o de festejar o rombot natal. A gente usa o de festejar o rombot natal. A gente usa o rombot natal. A gente usa o rombot natal. Equipa cobertura GMN.